No vídeo de hoje, a gente vai testar e ver o verdadeiro poder do novo estilo de luta. Será que ele realmente é mesmo tão poderoso assim? A gente vai upar ele até os 700 e testar o verdadeiro poder dele. Será que ele se tornou o atual melhor estilo de luta? Será que temos outros estilos de luta melhor? É o que a gente vai ver ainda nesse vídeo. E que o Bloxfruits atualizou, todo mundo já sabe, isso não é segredo pra ninguém. E mudou muita coisa, então realmente a gente ainda não sabe se o estilo de luta é tudo isso ou não. Ainda sabe-se muito pouco sobre ele pra gente tomar uma decisão definitiva. E outra coisa, eu queria convidar você a se inscrever no meu canal que tá aí na descrição. É o meu outro canal onde eu posto jogos de animes aqui no Roblox. Dá uma passada lá e comenta agora de uma que eu vou deixar aquele coraçãozinho porque você é maravilhoso, beleza? E olha, nada melhor do que também testar upar a maestria ali na última ilha. Eu infelizmente acabei dando um soco num dos NPCs e acabei upando 58 de maestria. Não era algo que eu queria que acontecesse, mas tudo bem. E outra coisa também, eles arrumaram os levels dos personagens, porque antes os personagens aqui estavam bem mais fortes. E sinceramente, mano, eu preferia que tivesse mais forte, porque parecia que ele tava dando muito mais XP. E bom, mano, primeiramente, né, o que a gente precisa fazer de mais importante é upar. Ainda gente, eu ainda quero ver se eu consigo upar o total de maestria que precisa ter. Por que que eu quero fazer isso? Porque meus outros estilos de luta estão 600 também, então eu queria ver realmente se ele tá do jeito que é pra tá ou se ele não tá. E bom que, mano, aqui, ó, olha a distância que a gente tá conseguindo pegar. Ele não tá batendo tão rápido, igual outros estilos de luta. Mas isso a gente vai tirar a conclusão depois e ver se realmente, né, qual que bate mais rápido, qual que não. E vamos fazer essa comparação. E agora, mano, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Vamos upar aqui e depois a gente vê realmente quais são as habilidades desse novo estilo de luta. E agora que o meu objetivo foi concluído e já estamos com 600 de maestria, eu já posso dizer que oficialmente eu tenho todos os estilos de luta com 600 de maestria. E bom, chegou o grande momento de eu realmente testar. E eu quero ser bem sincero com vocês e falar que em nenhum momento eu testei nenhuma habilidade da God Woman pra poder tá testando junto com vocês. E a gente vai poder também fazer o comparativo verdadeiro aí da God Woman, beleza? Então, ó, já tô vindo aqui direto pra ilha da Turtle e The Turtle porque a gente vai fazer o seguinte. Mano, vamos lá. Primeira habilidade aqui é Soaring Bast. Tá, a gente consegue carregar aqui. E vou soltar. Tá, é meio que tipo um dash, né? Tipo, obviamente que ainda tem que acertar o personagem, né? Eu só tô vendo aqui sem acertar alguém, tá? Agora o X a gente carrega. Ah, ele solta sozinho. Nossa, 4 mil e pancada, velho. Tá, agora tem o C. Nossa, mano, eu tô vendo que isso aqui é puro stun, velho. Eita, pô. É, se conseguir carregar é melhor. Pelo que eu entendi, se conseguir... Cara, isso aqui é full PvP, velho. Full PvP. Full, full, full PvP. Ó. Carregou e... Meu Deus do céu. Que isso, que isso, que isso. Bom, mas uma das coisas também que meio que me encucou, é que tipo assim, basicamente, se a gente for pegar agora e fazer um termo de comparação, a gente vai poder ver que todos, tipo assim, que o God 1, ele não é o estilo mais rápido de bater, ó. Você pode ver que, basicamente, ó. Mesmo clicando aqui, ó. A gente pode, é... Basicamente, ver exatamente, né? Que ele não é o mais rápido de todos. Eu até ia deixar pra vocês todos os estilos de luta pra ter um comparativo. Mas eu acabei vendo que não é necessário. Porque, basicamente, todos os estilos de luta batem praticamente da mesma forma. Agora, de uma forma melhor pra você enxergar e entender o que eu tô querendo dizer, basicamente, é o seguinte. O estilo de luta do Black Lag com o Death Step, por exemplo. Na verdade, acho que aqui é o Dark Step e aqui é o Death Step. Enfim, Black Lag V1 e Black Lag V2. O Black Lag V1, ele vai bater a mesma coisa que o Black Lag V2. Então, tipo assim, se você pegar aqui, ó, por exemplo, o Black Lag V1 e for bater, ó, você vai ver que, tipo assim, basicamente é a mesma coisa, ó. O mesmo movimento, ó. Mesmo movimento. Aí, se, por exemplo, a gente pegar o Black Lag V2, né, no caso o Death Step, ó, é praticamente a mesma coisa. No caso do Black Lag, ainda nem muda muita coisa. Agora, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, o Kung Fu aquático, ó. Quando a gente bate, tem o efeito das bolinhas. O V2 aqui, ó, plim, 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 plim. É, só porque eu ia falar isso, mas enfim. O do Super Woman, quando você bate, ele é a mesma coisa que o outro. A única coisa que muda, ó, ele tem o efeito branco, tá vendo? O rastro branco. No do God Uman, ele já é colorido, já tem um arco-íris ali. E todos eles têm animação. Então, por exemplo, vocês viram eu batendo ali, ó. Ó, o God Uman, no caso, ó. Quando eu bateria, ele pararia, tá vendo, ó. Nesse momento, ele iria parar. Ó, tá vendo? Tipo, ele para. E o único estilo de luta que tem animação que não para, que não acontece nada, é o Kung Fu aquático. Então, mano, se você quer ser um Buda, alguém que quer usar a velocidade do ataque, usa o Sharkman, que ele é o único que hoje não para. Ele é o único que não tem animação. Tipo assim, ele é seguido, ó. Vocês podem ver que, mano, não sei se essa era a intenção do pessoal, mas ficou assim. Então, caso você queira ser um Buda, tá aqui o melhor estilo de luta para você ficar apenas clicando. Mas, né, vamos continuar aí para ver realmente o God Uman. Isso aqui para combar, meu amigo, ó. Você carrega. Eu quero ver fazer o teste, mano. Porque eu estou vendo que, tipo assim, o God Uman aqui fica melhor quando a gente carrega, tá ligado? Tipo, quando a gente segura a habilidade, ó. Se eu só apertar uma vez, 3.700 e tarará. Aqui, 3.548. Tá, agora eu vou segurar, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, já mudou alguma coisinha. Ele me acertou ali no meio do carregamento, então não deu para eu poder carregar full, né? Mas vamos ver. Tá, acho que está no máximo. Ó, sobe um pouco de dano. Não é muita coisa, mas sobe. Ó, aqui já está no máximo. Ih, rapaz, errou. Ih, rapaz. Aí, aí, meu, minhas cobaia aqui não está funcionando muito, não. É, eu não imaginei que o range para poder fazer o Six Realm Gun aqui seria tão curto. Vamos lá de novo. Ó. 4.300, é, não. Faz a diferença sim, mano. Segurou aí, vai dar mais dano. Segurou, vai dar mais dano. Ai, ai, mas é muito bom para poder combar. Obviamente que na hora do PVP você não vai estar conseguindo fazer isso, né? É, na hora do PVP você vai, tipo, basicamente, é, não vai conseguir fazer isso. Então, mano, outra coisa também que eu quero testar é ver os estilos de luta que mudaram. Porque, tipo assim, basicamente todos os estilos de luta eles mudaram. Por exemplo, o super-humano antigamente, ó, o jeito de bater dele mudou e tals. Mas as habilidades, ó, basicamente continuaram a mesma, ó. Tipo, vocês podem perceber que do God Human não mudou nada. Agora, vamos ver os outros estilos de luta V2. Por exemplo, a gente tem aqui o caso do Sharkman Karate V2. Então, a gente pode ver que o estilo mudou, né? A animação mudou, os efeitos mudaram. E, ó, 12 tapas aquáticos está a mesma coisa. O vórtice também está praticamente a mesma coisa. E aqui também, só mudou alguns efeitos ali da... Não dá na missãozinha, mas de resto, nada. Agora, Black Lag V2, mano. Esse daqui, ó, vamos ver. O jeito de chutar, mano, ficou bem mais parecido com o do Sanji. Agora, tipo, não tem nem como questionar. Mas as animações, ó, pelo que a gente se percebe, continuam a mesma coisa. Até porque o que realmente mudou não foi os estilos de luta V2. E sim os estilos de luta V1. Então, se a gente for pegar aqui, ó, por exemplo, o Black Lag V1, a gente vai ver que as habilidades já são diferentes. Por exemplo, agora a gente tem esse daqui que é o Fly King, ó. Aqui, ó, mano. Ele basicamente faz essa animação aqui. Mas você deve estar se perguntando o que isso daqui faz. Bom, eu sem querer recebi um spoiler sobre isso, né? Mostrando como, tipo, funcionava. E, cara, eu achei muito legal. O problema é que, né, vamos ver se a gente vai ter sempre pra mim, mas ele cai, ó, e dá um stunzinho, tá ligado? E, ó, o Break Dance mudou. A barragem também, ó, mudou, né? A animação, tudo. Então, tipo assim, é outro estilo de luta. Tipo, não é mais o Black Lag como a gente conhecia. E, consequentemente, também, os outros estilos de luta V1 mudaram, né? É, vale ressaltar também que o Electric mudou. É, ficou diferente. Eu mais... É, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o Electric. Não vamos confundir, não. Então, o Electric mudou, né? A gente vai poder perceber aqui agora, ó. A gente tem o Pisão, né? Que é essa primeira habilidade, ó. Que agora ele cai e dá o Pisão. O Ataque Elétrico, que seria aquele Dash, né? Que ficou bem mais louco. E esse daqui que, mano, ficou sensacional. Olha isso daqui, mano. Olha que coisa mais linda, mano. Meu Deus do céu. Tipo, tá literalmente, mano... Mano, lindo, lindo, lindo. Não tem nem o que questionar. Porque, tipo, realmente tá muito bonito. Se tem uma das coisas que tá, é bonito, ó. Por exemplo, ó. A prisão caiu. Agora aqui, ó. O Pisão Elétrico ainda tá estudando do mesmo jeito. E a gente tem esse aqui, ó. Que ainda joga pra longe o nosso contemporâneo ali. E, bom, a gente também não pode esquecer que existe outro estilo de luta V1. Que, no caso, é o... O Sharkman V1, né? O Kung Fu Aquático, ó. Vamos ver se mudou. Ó, oita pega! Opa! Deu uma mudadinha ali, hein? Cara... Mano, ô. Não é daquilo falar nada não. Mas parece que esse estilo V1 ficou mais da hora que o estilo V2. Mano, a tiseira, velho. Vamos lá, ó. Ó, esse aqui nada demais. Ó. Ok, e o soco... Tá, beleza. Nada, nada assim, vamos dizer, muito fora da curva, não. Eles só mudaram mesmo as animações. O que mais teve impacto mesmo ali foi o... O Black Lag V1. E, bom, agora, por último, vamos ver o Dragon Talon aí, né? É... Então, vambora. Ó, agora tá com a mãozinha de fogo. Impulso do dragão. Nossa, bem mais bonito, hein? Olha! Chama do dragão. Bem mais bonito. Explosão dracônica. É, mano, ficou muito show. Não tem nem o que questionar. E agora... Ah, não. Pra eu poder pegar meu Gotchuma de novo, eu vou ter que ir lá... Lá onde vocês sabem. Na árvore. Tchau, tchau.